Tá todo mundo falando sobre isso, o calor tá cada vez pior. Na internet não falta brincadeira sobre isso. Sabe o que cairia bem agora? A temperatura. Concordo, concordo mesmo. E olha esse milho aí, ó, de onde que ele tá vindo? De Rio Preto. Por isso que tá todo estourado de pipoca, né? Tem gente até falando que dá pra fritar ovo no asfalto. E é exatamente isso que a gente vai testar agora. Você vai precisar de óleo, ovos para serem fritados, uma frigideira e asfalto. Pessoal, hoje tá calor, tá quente, tá até difícil de ficar agachado aqui. Mas olha só o que eu fiz. Coloquei um pouquinho de óleo aqui nessa frigideira e deixei aqui pra aquecer um pouquinho. Vamos ver então se vai funcionar esse teste. Eu vou quebrar aqui um ovo aqui, no asfalto mesmo. E aí eu vou... Pronto. Olha só, pessoal, a gente pode notar aqui, ó, nas beiradas aqui, que não tá acontecendo nada, hein? Rapaz, eu achei que ia começar a borbulhar, igual faz quando tá no fogão. Vamos esperar um pouquinho pra ver o que que acontece. 20 minutos depois. Nós esperamos cerca de 20 minutos aqui e dá pra ver que não aconteceu muita coisa. Eu acho que esse calor do asfalto, ele não é o suficiente nesse formato aqui da frigideira, com óleo. Nós temos mais uma tentativa aqui. Vamos fritar esse ovo no asfalto. Pra essa segunda tentativa aqui, eu vou quebrar esse ovo direto no asfalto. Porque ele tá quente, vamos ver se dá certo. Olha só, ele tá se espalhando, tá escorrendo. Porque o asfalto, ele é desnivelado. Eu acho que talvez tem mais chances de dar certo. Uma, porque o asfalto tava mais quente do que a frigideira. E outra, porque ele tá se espalhando, né? Aumentando o contato com o chão. Mais 20 minutos depois. 20 minutos e essa aqui do asfalto não tá dando certo. Assim como essa aqui da frigideira também não tá dando certo, que é 40 minutos, né? Então, infelizmente, eu tenho que falar que isso é fake news. É mito. É uma pena, porque aí não deu pra usar a espátula temática.